E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo de Smash Legends aqui no canal Mugenarok E olha só, seguinte pessoal, lembra que no último vídeo eu reclamei que eu não pego nada, não conseguia pegar nada? No outro dia depois do vídeo, eu peguei meu bebezão, não só meu bebezão, veio o gato logo na sequência E outro baú na sequência veio a Hulk, a gancho, olha só que absurdo Aí agora só falta a Duck e a Cisne, que no caso é a patinha que transforma-se A Rainha Bruxa, que aí uma hora vem, mas também não faço questão de nenhuma delas E o Snow, que é o personagem novo aqui, que na verdade eu achei ele bem meme, não gostei muito não E é o seguinte, eu estou procurando uma comunidade brasileira que joga isso daqui Eu vi muita gente na minha postagem falando, ah o jogo flopou, não, ele tem bastante gente O problema é que acontece muitas vezes do pessoal literalmente meio que, sei lá, desistir de jogar no meio da partida E fica lá o bonequinho parado por um tempo, até que ele começa a movimentar-se fazendo absolutamente nada Então eu estou perdendo muito ranking por causa disso E olha que eu até que subi bastante, já estou quase no mestre Então pessoal, deixa a curtida nesse vídeo que é muito importante, inscreva-se no canal, ative o sininho E eu agora farei o que? As quests do Pass Smash enquanto a gente conversa Então eu preciso causar 20 mil de dano no domínio, ganhar 2 domínios Matar 4 oponentes, dar Smash e vencer um de Sinji Eu tentarei jogar de Sinji, só que, sério, toda vez que eu estou jogando que tem uma Sinji na minha equipe Eu começo a gritar Ontem eu estava gritando tanto aqui em casa que tiveram que fechar a porta Porque o povo parece que não sabe dar chute com essa mulher, né? Aí eu fico nervoso, aí eu xingo pra caramba E quem gosta de ver uma pessoa tiltada, sou eu quase quebrando o teclado Eu xingando, ainda bem que não tem chat de voz ou de texto nesse negócio Porque eu ia xingar tanto o povo E é por isso que eu não jogo League of Legends Porque eu sei que eu tilto horrores, gente Jogo de luta, mas eu fico tão nervoso Vamos lá, tem o Caliban Olha o nome disso, quem assistiu aí, Sabrina Olha só, vamos lá Olha só, vamos lá Aqui Vamos lá Como eu falei, eu tilto com um povo que não sabe jogar com essa mulher Olha, não que eu seja um jogador experiente, né? Mas eu peguei bastante o jeito com ela Já tem um tempinho, no caso Tá vendo? Ai, vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu bobeei ali, ó Mas normalmente eu até que me dou bastante bem com a Cinderela Ah, moleque Ah, moleque Opa, onde ele esquivou? Sério, mano, esse Snow é muito ruim Nossa, peraí Nossa, peraí Eu acho que dá pra gente levar O Caliban ali, coitado O Snow não faz nada Dá até dó Aí, ó Mano, é sério, é muito ruim Eu acho que o gatinho levou Nossa, eu levei Cara, é sério Eu sei que talvez depois, no futuro Eu veja que o personagem aí, o Snow, ele é muito bom Mas até o presente momento Gente, eu achei ele muito zoado Porque a Chapeuzinho é melhor que ele Em tudo que ela faz Saca quando ele tem a mesma pegada da Chapeuzinho Já que é da classe assassina Só que não faz um terço do que a garota faz É muito tenso isso Eu não sei porque eles fizeram isso com o personagem Vamos lá Moedinha, moedinha Alice, Gato Mestre Ok Já já eu acabo maximizando alguns outros personagens Lá na lojinha Eu tô comprando todo dia Quase todo dia, no caso Hoje eu não comprei Com ouro Os fragmentos de herói Porque ele tá dando pra maximizar mais fácil Mas o meu foco Por enquanto é o Rave E também bastante a Alice Eu acho que a Alice é um dos personagens mais overpowered desse jogo Pra quem sabe usar Não é meu caso De verdade, nesse caso, não é meu caso Vamos lá Uma partidazinha com o Rave O Rave eu tô pegando bastante o jeito com ele Gostei bastante Eu até mostrei ontem pro limãozinho aqui Da guilda do Epic Que ele parece o Ascari do Planet of Heroes Por isso que eu gostei tanto dele Aqui Aqui Vejamos Olha lá, ó Pronto Opa Tô transformado em sapinho O sapinho faz Opa Boa, boa, boa Boa, boa Aê, Lex Excelente Boa, boa, boa Olha só Foi bem da hora essa Muito boa o personal Olha só Levei MPP de novo Rave é maravilhoso Meu lindão Essa pele morena Esses cabelos brancos E braços Ai Vamos lá A empolgação Gente, é sério Eu gosto tanto desse herói Eu tava procurando algum wallpaper da hora Mas não encontrei não Vamos lá Esse último baú Tá bugando Direto eu tô tendo que reiniciar o jogo Pra poder pegá-lo Mais ou mais uma partida aqui Né Mas assim O Rave eu realmente tô pegando o máximo possível De jeitinho com ele Tô tentando um palo Pra poder pegar o segundo A segunda skill A melhoria de habilidade Que aí O bagulho fica louco O problema é que Tem de ter a sorte de dropar A skill dele Em algum momento Também do jogo Mas assim O jogo De maneira geral Eu tô achando Uma coisa que eu não gostei É que o Snow É um personagem exclusivo de cash Né Quem pegou Parabéns Eu não tinha essa coragem não Olha lá Mais um Snow E aí E aí Boa Opa Morri, morri Eu ia soltar o ultimate ali Se eu não tivesse morrido Teria... Tá aí O gatinho se matou Mandei três pro Brejo Dois pelo menos Opa Ai, 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 ai Morri, morri Mas eu acho que se o pessoal ali segurar Vai Eles tão saindo do meio Isso é uma coisa que eu fico bem irritado Quando o pessoal no meu grupo Não fica no meio Protegendo a bandeira Opa Opa Boa, levamos Vejamos Vejamos Uhul Mulher É o que? É Rave no coração Meu Deus do céu É sério, eu amo demais esse personagem Ai, como eu quero Sanky, me chamo Desenha ele, por favor Não quero te pedir nada, mulher Olha aí Muito lindo, né, gente Vamos aqui, ó Tem o nome... Ah Contou, ó Tá vendo o bug lá que eu falei pra vocês? Esse passe aqui Infelizmente eu não comprarei Eu achei que ele tá muito caro Ó, melhorei o Rave aqui Mais ouro Ó, só pra vocês terem ideia Eu sei que vocês já viram ali o valor Mas, ó Oferta diária Eu tô com tanto ouro Que normalmente eu acabo até comprando aqui os fragmentos Exceto esse daqui, né Que esse daqui não vale a pena Baúzinho eu já não tô mais comprando Porque não vale a pena Não sai o Snow, né, ó No meu caso só sai o Duck e Cisne e a Rainha Bruxa Então não vale a pena Então, nesse momento é só literalmente jogar e pegar nível Ah, foi um videozinho bem simples de Smash Espero muito que vocês tenham gostado Por favor, deixa a curtida que é muito importante Inscreva-se no canal, ativa o sininho Se tiver alguma comunidade brasileira Avisa aí, tá bom, por favor Que eu quero muito grupo pra jogar isso comigo Beijão, tchau, tchau, pessoal Fui